Crueldade. É disso que tratam as novas revelações dos bastidores da Lava Jato, divulgadas hoje pelo UOL em parceria com o site da Intercept Brasil. Na troca de mensagens, os procuradores colocam em dúvida os problemas de saúde que levaram à morte da ex-primeira-dama, Marisa Letícia, e chegam a insinuar que ela teria sido vítima de queima de arquivo. Em janeiro de 2017, após sofrer um AVC hemorrágico, a ex-primeira-dama, Marisa Letícia, é internada no Hospital Círio-Libanês, em São Paulo. A internação é comentada num chat privado no aplicativo Telegram. Acompanhe. Em 24 de janeiro de 2017, Dallayol escreve no grupo Filhos do Januário 1. Um amigo de um amigo de uma prima disse que Marisa chegou ao atendimento sem resposta, como vegetal. Januário Paludo responde. Estão eliminando as testemunhas. Em 2 de fevereiro de 2017, o procurador Ataíde Ribeiro Costa envia no grupo Filhos do Januário 1 o link de uma matéria sobre a morte encefálica de Dona Marisa Letícia. A procuradora Laura Tesler sugere então que o ex-presidente Lula faria uso político da morte da esposa. Ela escreve no chat, quem for fazer a próxima audiência do Lula, é bom que vá com uma dose extra de paciência para a sessão de vitimização. Carlos Fernando dos Santos Lima responde. Vamos ficar em silêncio sobre o fato. É esperar para ver como eles vão se comportar. Reação somente se passarem os limites. Ninguém ganha falando contra quem morre ou contra a família. No dia seguinte, o tema volta ao chat após Júlio Noronha enviar no grupo o link de outra matéria sobre a morte da ex-primeira-dama. Ao responder a mensagem, a procuradora Jerusa Viecili ironiza. Querem que eu fique para o enterro? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.